E você confere agora a agenda dos compromissos dos candidatos ao governo do Estado para amanhã, 18 de setembro. O candidato do PSD, Belivaldo Chagas, pela manhã cumpre a agenda administrativa. À tarde grava programa e à noite participa de carreata em Aracaju. O candidato, Dr. Emerson Du Rede, pela manhã faz panfletagem em Aracaju e participa de reunião no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. À tarde participa de reunião no Sindicato dos Agentes Penitenciários e à noite faz panfletagem aqui na capital. O candidato do PSTB, Eduardo Amorim, pela manhã concede entrevista a uma emissora de rádio, tem reunião com lideranças de Aracaju e grava programa eleitoral para o rádio. À tarde faz caminhada na capital e à noite se reúne com lideranças de Salgado. A candidata do PSTU, Giovanni Santos, pela manhã participa de plenária no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. À tarde visita apoiadores e à noite bate-papo em Capela. O candidato do PSL, João Tarantela, que teve a candidatura indeferida pelo TRE, pela manhã grava programa eleitoral do rádio e concede entrevista a uma emissora de rádio. À tarde visita apoiadores do Agreste e do Estado e se reúne com empresários. À noite tem reunião com a equipe de marketing. O candidato Márcio Souza, do PSOL, pela manhã concede entrevista a uma emissora de rádio e participa de reunião de plenária com os candidatos. À tarde concede entrevista a uma emissora de TV e se reúne com a coordenação de campanha. O candidato do DEM, Mendoza Prado, pela manhã participa de reunião no Conselho de Arquitetura e Urbanismo e com candidatos. À tarde e à noite faz mini-carreata em Aracaju. O candidato Milton Andrade, do PMN, pela manhã tem reunião no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. À tarde sabatina, no Sindicato dos Médicos, faz visita ao povoado Santa Rita e a lideranças em Aracaju. À noite também visita lideranças na capital e o futebol do Formiga. O candidato do PSB, Valadares Filho, pela manhã faz panfletagem, tem reunião no Sindicato dos Auditores de Tributos e concede entrevista a um portal de notícias. À tarde grava programa eleitoral e faz panfletagem. À noite participa de mini-carreata.